Desenvolvidos especialmente para quem não abre mão da elegância e praticidade, a Fischer apresenta a linha de cooktops Fitline, um modelo fogão cooktop Fischer. Cinco queimadores, Fitline e gás, possui alto desempenho. Composto por mesa de vidro temperado na cor preta, tem um fundo compacto, otimizando espaço no interior do armário ou nicho. As trempes com o novo design são esmaltadas em EasyClean, que proporciona praticidade na limpeza, com o melhor assentamento das panelas. Os queimadores, comandados através dos manipuladores ergonômicos, possuem tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade, e o acendimento é super automático. Cinco queimadores, sendo um queimador rápido e quatro queimadores semi-rápidos, todos com câmara de gás fechada, ou seja, a chama não se apaga com facilidade. Fogão cooktop Fischer, cinco queimadores, Fitline gás, charme e sofisticação sob medida para o seu ambiente.